A primeira coisa é que é uma coisa tão simples, é uma coisa tão fácil, é uma coisa tão visível para todos nós, que deveria acontecer todo ano. Mas, lamentavelmente, no Brasil tivemos um período muito obscuro nesse país, em que os entes federados não conversavam entre si. E, muitas vezes, o governador não conversava com o prefeito, o prefeito não conversava com o governador, ninguém conversava com o presidente da república, ele não conversava com ninguém, e as coisas não aconteciam. É por isso que, na pandemia, as nossas crianças tiveram um prejuízo enorme na questão educacional. O governador do Mato Grosso disse uma coisa importante aqui. Possivelmente, quase todos os governadores, pelo menos os mais velhos, estudaram em escola pública. Se a gente for analisar, grande parte dos grandes intelectuais brasileiros estudaram em escola pública. Se você quiser falar Antônio Kahn, se quiser falar Florestan Fernandes, todos eles têm origem na escola pública. O que aconteceu que a escola pública decaiu tanto, que hoje, se você chegar numa cidade e perguntar para o prefeito, a tua educação é boa? Ele vai dizer que é. Aí você pergunta, teu filho estuda na escola boa da tua cidade? Não, ele estuda numa particular. E por que que acontece isso? E por que que um setor da classe média brasileira fugiu do ensino público? Por causa da qualidade. Na medida em que você fez cair, sabe, a questão do salário. Na medida em que você aprova, sabe, que todo mundo vai estar na escola pública, você coloca a escola para todo mundo, é preciso melhorar a qualidade e a qualidade não melhorou de acordo com a necessidade da população. Então é normal que um advogado procure uma escola particular para o filho, que o prefeito, que um deputado, que um pequeno empresário, um pequeno empreendedor. Ou seja, tem gente que gasta quase metade do salário que ganha para garantir o seu filho numa escola particular. porque a escola pública não atingiu ainda esse grau educacional que a gente entende que seja perfeito para o nosso povo.